E outro caso que chamou a atenção também hoje pela manhã aqui em Londrina foi a prisão de três policiais militares durante a segunda fase da Operação Mar Vermelho. Essa operação é do GAECO, né? Os PM são suspeitos de receber propina para matar um agiota em Ibipurã. Edson Neves com os detalhes pra gente. Que caso é esse, hein, Edson? Exato, Cid. Chama muito a atenção um caso extremamente grave e que vem tendo seus desdobramentos por parte do Ministério Público. Vale lembrar, Cid, que a Operação Mar Vermelho foi deflagrada no final do mês de julho e lá, a princípio, dois crimes eram investigados. Esse do agiota, que foi registrado no dia 10 de setembro de 2021 e também o de um empresário que foi encontrado morto, carbonizado. O crime foi um mês antes desse, agosto de 2021. No entanto, Cid, nessa segunda fase, as investigações estão concentradas apenas na morte desse agiota. Os policiais militares que foram presos hoje já vinham sendo investigados. Dos quatro policiais, três estavam utilizando tornozeleira eletrônica e foram presos preventivamente nesta quarta-feira. E um quarto policial, esse aí, já estava preso fazia tempo, viu, Cid? Antes mesmo da deflagração da Operação Mar Vermelho, porque ele estaria envolvido em uma outra operação que está sendo também alvo de investigações por parte do Ministério Público. Além desses quatro policiais de forma preventiva, foram também expedidos outros mandados de prisão preventiva e também, Cid, de imposição de medidas cautelares, como, por exemplo, a colocação de tornozeleira eletrônica. Para isso, Cid, na questão da tornozeleira, uma ex-vereadora da cidade de Bela Vista do Paraíso foi intimada a colocar a tornozeleira eletrônica e outros dois familiares dela, membros da mesma família ali. Esses dois foram duas ordens judiciais de prisão preventiva. Uma delas foi cumprida, que seria um pai e filho. O pai foi preso e o filho estaria foragido. A gente vai ouvir o doutor Jorge Barreto da Costa, que é o coordenador do GAECO aqui em Londrina, para falar a respeito, então, dessas prisões. Investigações apontam nesse sentido. Justamente por isso que nós requeremos a decretação da prisão desses policiais e desses particulares, porque ficou comprovado, pelo menos no ponto de vista do Ministério Público, ficou comprovado que esses policiais e esses particulares tinham conhecimento do que estava acontecendo e dos ilícitos que seriam praticados. Doutor, com relação a esses particulares, dê mais detalhes para nós, de onde que eles são? Tem, parece que, uma ex-vereadora também aí dentro disso? De novo, as investigações estão em andamento. O que nós sabemos, o que nós apuramos até o momento, é que esses particulares deviam dinheiro para essas vítimas e o acerto para o pagamento desses valores teria sido combinado lá na cidade de Ibipurã. Eles tinham, obviamente, essa dívida, atraíram os dois agiotas, vítimas, para Ibipurã, a pretexto do pagamento dessa dívida. Esses agiotas lá chegando, obviamente, houve uma parte desse pagamento, ou um valor desse pagamento. Quando eles saíram, terminaram o encontro, aí um desses empresários, o que acabou sendo morto, deu de cara ou bateu de frente com a equipe da Rotam, com os policiais, então integrantes da equipe da Rotam, que foram presos hoje. Se disse o doutor Jorge Barreto, então, para a gente resumir, antes de chamar a próxima fala do coordenador, para a gente complementar. Então, essas pessoas moradoras de Bela Vista do Paraíso, pegaram emprestado de agiotas aqui de Londrina, R$ 180 mil. E aí, não pagaram, os agiotas começaram a cobrar. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? E aí, segundo as investigações do GAECO, o que esses familiares de Bela Vista fizeram? Chegaram para os policiais, esses envolvidos, investigados, disseram assim, olha, nós vamos pagar R$ 100 mil para vocês executarem aqueles dois agiotas. E aí, armaram essa emboscada toda. Agora, um fato novo dentro das investigações que foram aí trazidas pelo GAECO, o CID, seria a respeito de câmeras de segurança. Esse fato é muito grave e, inclusive, embasou os pedidos de prisão preventiva dos policiais militares. Vamos deixar, então, o doutor Jorge Barreto da Costa falar a respeito disso, depois a gente complementa. Eles tinham, obviamente, essa dívida, atraíram os dois agiotas, vítimas, para Ibipurã, a pretexto do pagamento dessa dívida. Esses agiotas lá chegando, obviamente, houve uma parte desse pagamento ou um valor desse pagamento. Quando eles saíram, terminaram o encontro, aí, um desses empresários, o que acabou sendo morto, deu de cara ou bateu de frente com a equipe da Rotam, com os policiais, então, integrantes da equipe da Rotam que foram presos hoje. As investigações apontam que momentos antes ou no dia do crime, mas momentos antes, as câmeras de segurança das proximidades, elas teriam sido desligadas pelo grupo autor dessa ação ilícita. Taís, de um fato bastante grave, novidade, então, com relação a isso, segundo o GAECO, os policiais militares envolvidos na morte desse agiota teriam ordenado para que um estabelecimento vizinho ali de onde eles estavam desligassem as câmeras para não flagrar a execução do agiota. Isso é muito grave ainda. Tem outros pontos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, um deles, inclusive nós conversamos na redação, né, Cid, é se os contratantes, quem contratou os policiais militares para matar esses dois agiotas, se eles já tinham alguma relação anterior ao crime, se eles eram amigos, se eles tinham alguma relação profissional. Isso ainda o GAECO não conseguiu apurar com clareza. Agora, com as prisões, obviamente que as investigações avançam. O Ministério Público, ele tem 10 dias para a conclusão do inquérito e aí a gente vai saber por quais crimes esses investigados poderão responder. A princípio, homicídio qualificado, o GAECO ainda está investigando quais seriam essas qualificadoras. Não é descartada a hipótese de estar, deles estarem envolvidos aí também em um crime de organização criminosa e também, a parte desses 10 dias, o Ministério Público tem outros cinco dias para o oferecimento de denúncia à justiça.